Você precisa de um conjunto de informações para você afirmar isso. Esse acorde tem duas terças, uma maior e uma menor. Acontece o seguinte, precisa te faltar um outro conjunto de informações para você entender que, olha, terça nunca é dissonante. Tem uma nota claramente dissonante aqui. Então ela não pode ser uma terça. Ah, mas é o enarmônico da terça, nesse caso da terça menor. Ok, enarmônico. Ok, mas ela não é uma terça menor. Então, tudo isso depende da quantidade de informações que a gente tem no presente momento. Por isso que o aprendizado tem que ser contínuo. Não importa, assim, em uma determinada parte do caminho, a gente olhar aquilo, a gente entender de uma maneira rudimentar. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo também, não só adicionar, mas subtrair coisas. Subtrair coisas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as certezas que a gente tem. Então, assim, antes da gente ter uma certeza, a gente tem que colocar aquilo muito à prova.